A lei de solução, consultoria, não preocupa? O Galo sem a bola, preocupa, gente. Quem tá indo ao estádio, eu tô falando quem tá indo ao estádio, porque, inegavelmente, né, Valu? Quando você tá no estádio, você tem uma visão muito melhor do que aquilo que você vê na TV. É outro nível, mas você tá me preocupando muito. Você não acha que o Fausto Vera tá chegando justamente pra dar uma melhorada nesse sentido? Fausto Vera, sim. O Lianco, sim. O Júnior Alonso, pero no mucho. O Bernardo sem a bola, eu, sinceramente, não sei se ele vai entregar. O Zarate entrega menos do que eu gostaria. O Hulk já é um cara que não entrega sem a bola. Me preocupa, cara. Eu acho que o Bernardo entrega. O Scarpa entrega. Eu acho que o Bernardo vai entregar. Igual ao Scarpa, eu acho que o Bernardo vai entregar. Vai entregar. Muito graças ao futebol inglês. Eu acho que sim. Quando ele jogava no Everton... Disciplinado, né, Valu? Ele era absurdo sem a bola, na questão de fechar ali. Acho que eu discordo de você com o Fausto Vera. Eu acho que o Fausto Vera é dos volantes... Vai ser dos volantes do Atlético que tem menos característica de pegada. Eu acho que vem na ordem Otávio, Batalha, Alan Franco e depois o Fausto Vera. Estou falando nessa questão de marcação, de tirar espaço. Mas como o Elton falou, ele foi um 5 muito bom no Argentino Júnior. No 8 dele no Corinthians também, o início dele no Corinthians é muito bom. Mas essa não é uma preocupação do Galo futuro com os craques, não. Essa é uma preocupação desse Galo aí, sem acomodar esses caras. O Atlético tem o mesmo número de gols sofridos que o Lanterna e o Vice-Lanterna. 24 gols. É, muito. O 19º e o 20º sofreram a mesma quantidade de gols do Galo. É. Não é uma questão de vai acomodar os caras, a defesa vai morrer. Não, tem que ajustar a defesa. E acomodar os bons. Não, mas você ajustar a defesa passa muito pelo Galo sem bola lá na frente, Valor. É, então, aí a gente está falando da questão de setores. Hoje a marcação, a abordagem do Atlético, para mim, lá na frente é ruim. Estoura no meio campo, que vai estourar de uma forma pior ainda. Quem está mais exposta, geralmente, no futebol, quando as partes não marcam nenhum todo de uma forma bem coesa, é a defesa. Eu acho que isso aí é um ajuste. A gente vê o Atlético, repito, um time que corre muito para trás. Olhe aquele momento que o Atlético sofreu o empate do São Paulo, um gol com o Lucas Moura. Tem duas situações que o Ferreirinha pega. Você vê, assim, os dois zagueiros, não existe uma linha defensiva correndo para trás. Existem dois, mas o Otávio, isso é uma questão de ajuste coletivo para mim. Porque também achar que, ah, o Fausto Vera está chegando. Ah, o Lianco e o Júnior Alonso estão chegando. Se não resolverem o coletivo, essas peças vão entrar e vão continuar sendo, vão ser mais peças para correrem para trás. No momento que o adversário tiver a posse de bola. A questão é também que, eu lembro que logo quando o Milito chegou, a gente comentou aqui, que ele era um treinador que, quando perdia a bola, ele gostava de usar e abusar da pressão pós-perda. No Atlético, ele não consegue fazer isso. No início, ele fez isso e já conseguiu. É, mas ele não consegue mais. Mas não consegue mais. Hoje, o Atlético, quando ele perde a bola no ataque, é um Deus nos acuda. Porque ninguém pressiona, ninguém consegue roubar a bola. E aí, quando chega no setor defensivo, você vai estar em inferioridade numérica, claramente. Isso acontece em todos os jogos passados do Atlético. Esse lance é um exemplo. Quando o São Paulo passa do setor de meio campo, você vai notar 5, 6 jogadores no setor ofensivo e a defesa correndo para trás. Cara, o Ferreirinha recebe numa ilha. É absurdo. É impressionante. Completamente sozinho. A gente celebra a chegada do Bernal pensando no drible, na capacidade ofensiva, mas o Valor lembrou muito bem. Acho que, taticamente, muda muito a capacidade desse primeiro combate. Sai o Vargas, entra o Bernal. É uma mudança tremenda da capacidade de marcação da primeira linha de combate, que o Hulk não combate. O Vargas não combate. Então, você bota o Bernal ali. O Vargas, o Vargas, o Vargas... O Vargas, enfim, de contrato, ele... Aliás, me chegou uma informação. Posso falar? Pode. Vai, eu quero saber a opinião dos amiguinhos. E você contra. Eu recebi uma informação hoje. Ele nem sabe. Vai renovar? Ele nem sabe. Eu recebi uma informação aqui. Ele falou, você contra? Não, se for para renovar, você contra. Não, é que ele, inclusive, o Bernal, o Vargas sugeriu até, teria sugerido, desculpa, teria sugerido até uma redução salarial considerável. Para ficar em Belo Horizonte. Para ficar em Belo Horizonte. Para renovar. É o que está apaixonado. Daqui a pouco eu quero perguntar o que vocês pensam disso. O que o amor não faz? É o amor. É isso aí. Gente, deixa eu... Roda aí o Fausto Vera aí, as primeiras palavras dele como jogador do Galo. Roda aí. Fala massa, aqui é o Fausto Vera. A gente em breve se encontra. Um abraço para todos e ojalá seja com muito sucesso. Aqui é o Galo. Tira os óculos do Gui e fica a cara dele. O que é isso? Tira os óculos aí. Olha lá. Nada a ver. Olha lá. Nada a ver. Nada a ver. É a mesma coisa. Ele fez a harmonização, eu não. É o Bruninho CL, né? É o Bruninho da CL. O Bruninho também, boa. Bruninho da CL. Parece mesmo. Olha, eu sinceramente, eu entendo que o Milito pediu porque conhece bem. Pediu porque sabe o que ele entrega. E pediu também porque ele imagina que o Fausto Vera possa entregar o que está faltando ao Atlético a partir do momento que isso aí que você destacou, dessa pressão depois de perder a bola ali que o Atlético fazia no início e encantou ao Brasil todo e depois parou de fazer, que ele possa responder nisso aí. Pelo que eu vi, é que compilado de jogador na internet, todos viram craques. Ah, não, sim. O DVD é isso. Todos viram craques. Viram craques. Até o Alcky virou craque. Foi, inclusive, contratado pelo Atlético. É, o Alcky. Por DVD, né? Então, quer dizer, DVD. Sabe o que é DVD, Prey? Sei. É, porque você tem 15 anos. Talvez você possa não saber. Minha filha, eu perguntei um dia desse, eu não faço a menor ideia. E fita cassete. Foi aí que piorou mesmo. Disquete. Disquete. Eu tenho o meu ultrassom na fita cassete. Aí, ó, então você é dos nossos com esse bigode aí. Então, é o seguinte, o Amo falou. O Amo falou. Você acha que ele pode ser o quarto para responder sem bola. Polêmico, Valo. Hoje você está polêmico. Não, é por conta de como o Milito arma esse time, né? O Atlético ganha um jogador aí de forma inesperada, né? Essa chegada do Fausto Vera, um jogador que me agrada muito. É volante que tenta achar soluções para frente. Na pior das hipóteses, para o lado, né? Volantes que têm essa dinâmica realmente costumam ajudar muito. Você pensando que ele é um jogador que tem essa capacidade para conseguir achar, de repente, de uma maneira melhor, o Scarpa, o Bernard, o próprio Hulk, o Paulinho. É uma contratação pontual e muito interessante do Atlético essa chegada do Fausto Vera. E depois eu falar da nuvem, eu quero ouvi-los também. E não só... Eu quero ouvi-los sobre a questão do Vargas, né? Se o homem, de repente, está querendo ficar... O canto da música é o amor. Uma redução considerável não vai...